Eu não sabia que eu queria fazer engenharia de computação logo no início, na faculdade. Na real, eu sabia que eu queria engenharia, porque eu sempre gostei bastante de matemática, física, essas coisas do ensino médio. Porque são três cursos aqui no INSPA, né? Então a gente tinha que optar por qual curso a gente ia para aprender sobre. Tive a oportunidade de fazer um estágio de férias na área de desenvolvimento de software, alguma coisa assim ligada, e eu adorei. O engenheiro de computação é o profissional que cria coisas novas em computação. Então é a carreira mais abrangente, do ponto de vista de computação, como atividade fim. Ele vai desde criar um hardware novo, até um software, até conceber uma arquitetura que integra hardware, software, redes e segurança de informação para atender a necessidade de uma empresa a uma certa finalidade. O uso de computação e ferramentas computacionais para resolver problemas de engenharia traz oportunidades fantásticas com análise de dados para gerar projetos de engenharia cada vez mais capazes. Num cenário de indústria 4.0, o engenheiro de computação é fundamental para projetar tomadas de decisão e conectividade. Então ele não é um engenheiro da máquina, da ponta da produção, mas ele é quem se encarrega de que o pedido chegue direito, que os sistemas estejam bem coordenados. Então, também na indústria 4.0, esse engenheiro vai ter bastante campo para atuar. Como a pessoa pode saber se ela tem afinidade com a engenharia de computação? Principalmente o pensamento crítico, saber trabalhar de forma quantitativa, trabalhar com base em dados. Mas dois outros atributos importantes, gostar daquilo, então gostar de programar, de criar novos sistemas e ter bastante determinação. Sobre a cultura da engenharia INSPER, nós tentamos fazer o curso parecido com ser engenheiro, não com estudar engenharia. Aqui dentro nós somos formados não só academicamente, mas a gente é formado como líderes no futuro. Liderando pessoas, trabalho em grupo aqui dentro, a gente tem muito trabalho em grupo. E aprendi com diversas pessoas que pensam diferente de mim. E isso aqui dentro foi um diferencial muito grande para eu ter optado para vir para cá. Eu passei pelos laboratórios, passei pelas salas de aula no geral. E isso é uma estrutura, aqui tem uma estrutura que eu vi que em outras faculdades do Brasil, qualquer lugar que eu fosse, provavelmente eu não ia encontrar. No primeiro ano de engenharia, todos os alunos começam juntos, então o aluno na mesma turma tem colegas de mecatrônica, computação e mecânica. Então já no primeiro semestre, em natureza do design, eles fazem produtos que são entregues, que são prototipados com pessoas reais. E essa mentalidade do pensamento orientado a design, que não é fazer algo ficar bonito, é descobrir qual o problema a ser resolvido, acompanha ao longo do curso inteiro. Então, perpassa os cinco anos e culmina no projeto final de engenharia. E o curso tem um pouquinho de cada coisa. Então ele vai para o FabLab, ele prototipa máquinas, mecanismos, ele já programa bastante desde o primeiro ano. Fiz parte do SMASH no meu primeiro semestre. É uma faculdade de robótica, que os alunos basicamente criam robôs para poder participar de competições. Ele projeta sistemas que ativam motores, então ele vai conhecendo um pouquinho como cada uma das engenharias é. A gente foi no Tech Lab, que é o laboratório lá embaixo. A gente colocou o material, a gente colocou a máquina, a gente pegou o desenho que a gente fez no Fusion, no AutoCAD, e colocou para fazer a peça para a gente e usar o eixo do nosso motorzinho que a gente fez. A gente tem acesso à maioria dos laboratórios e o nosso primeiro contato com a máquina são feitos com os técnicos de laboratório. Por exemplo, agora eu estou num projeto para construir uma impressora 3D. A partir do zero, eu nunca tive contato com uma impressora 3D. E a primeira vez que eu entrei no Fab Lab, eu fui usar a cortadora laser e o técnico estava do meu lado. Não, esse botão faz isso, esse botão faz aquilo. A partir do segundo ano, os cursos vão ficando mais diferentes. Então os alunos de computação passam a ter 50% das matérias de computação junto com as matérias gerais da engenharia. Mais para frente no curso é 100% específico. O aluno fica só tendo aquele curso que ele escolheu. Tem um painel, que é o painel de oportunidades, e várias empresas na área de tecnologia, na área de engenharia mecânica, enfim, oferecem programas de estágios. Estágio de férias, que são projetos de dois meses, projetos de um mês e meio, fazer um produto, fazer uma entrega e colocar ela em aplicação. Trabalhamos com problemas reais, frequentemente em parceria com uma empresa real, com uma entidade da sociedade que traz uma demanda para os alunos. Teve que fazer um classificador de tweets. Teve que falar se ela está bem vista ou mal vista nos últimos tweets. Vendo no mercado o que a galera está precisando disso, o que vai implicar na vida de outras pessoas o produto que você desenvolver. Com aquela história de perguntar para o cliente o que o cliente precisa, quais são as necessidades dos clientes. Os problemas, assim como no mercado, são problemas abertos. A empresa não chega com o enunciado fechadinho e com a proposta do que ela precisa. A gente tenta proporcionar esse ambiente próximo do que realmente a gente estaria fazendo no nosso dia a dia, para os alunos verem como é que a gente funciona, metodologia, metodologia ágil. Chegar, sentir sob pressão, lidar com uma demanda muito grande, que é realmente um chefe de uma empresa X, muito importante, precisando de um produto que você entregue. Um outro mundo. De estrutura, de tecnologia, de acesso a pessoas que são comprometidas com o trabalho, professores. Aqui dentro a gente dá um feedback para as pessoas, seja qualquer área. Elas recebem o feedback, tentam transformar isso em mudança e isso para mim é essencial, assim. Dentro de uma empresa, dentro da faculdade, é essencial. Eu acho que o INSPE está fazendo um belo trabalho que pode inspirar como outras instituições vão fazer essa aproximação com o mundo real. Eles me viram de uma forma diferente porque eu estava dentro do INSPE. Então isso é um ponto positivo para a faculdade.